Eu não decidi ainda com relação à convocação do Congresso Nacional e todos sabem que os vetos continuam mantidos enquanto não são apreciados. Então não é prudente fazer esta semana a sessão do Congresso Nacional. O melhor é fazer a convocação do Congresso Nacional no tempo certo, sem pressa. Nós já tivemos alguns problemas na apreciação de vetos, nós não podemos repetir isso. Quando você tira coro de uma sessão deliberativa que está apreciando vetos, você geralmente o faz para impedir a sua rejeição. Então, por enquanto, os vetos estão mantidos, isso é muito bom.